Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeozão de hoje trago para vocês uma partida tirada diretamente da minha live do ranqueada, eu e meu parceiro Rony. No vídeozão vou estar narrando e também vai ter call diretamente da live. E é isso, fique com o vídeo. Nesse exato momento, eu e meu mano Rony já estamos indo direto para mil, porque quem acompanha sabe, a call do Biel no Mapo Bermuda sempre é mil, mano. Mil casa minha vida. Eita, vamos indo, vamos dar aquela luteada insana. Puxa, tem um mil e tantas coisas, mano, eu não consigo comprar. É viagem, mano. Depois de lutear mil toda, eu e Rony já marcamos alguém no mapa e estamos indo em busca dele, mano. E como eu disse vocês, troco, vai ter momentos que eu vou estar narrando por cima e vai ter momentos que vai estar a call da live para vocês, mano. E já estou aqui bugando aquela mira para ver se eu acho o indivíduo, hein. E vocês sabem, né, mano, o Biel é ruchador. Não vou ficar só mirando, ele me deu bala, mano. Eu falei como é que é, rapaz. Vai ficar me dando o tiro mesmo. Aqui é o Biel, deixa só mirar o kit que você vai ver o ruchadão. Ele está indo lá, está lá na casinha aérea, mano. Eu falei, Rony, dá a curve aí, fica. Eu vou avançar. O Rony já ficou no curve. Dei aquela avançada, mano, que você está ligado com o Biel é ruchador nato. E vamos lá, vamos que vamos. Já dá aquela flanqueada, já achei um subindo o murro, dei muita bala. Não consegui derrubar, mano. Não consegui derrubar. Porque o menino correu e muito. Eu falei, já vamos chamar, mano. Deixa eu ir. Ele não vai muito longe, não. Toma, muita bala no canequinho e já caiu, filho. Ele me deu bala, mano. Eu derrubei o olho e você está ligado, né, mano. Quando atira contra o Biel e o Biel derruba, é farpa nele. Pega o bandeirão. Respeita. Respeita o melhor. Ave Maria, filho. Terminamos de lutear ele, mano. Já falei pro Rony. Rony, bora adiantar ser safe. Porque senão a gente vai ficar pra trás. E vamos tomar bala. E acabamos adiantando aqui. Nessa hora, mano, a gente avistou um carro se aproximando. E eu falei, ele não vai passar, não, filho. Vou plantar bala nele. Vou agarrar o carrinho. Ele pode correr, mas vai ser a pé, filho. Toma muita bala no carro. Vai cair, filho. Esse carro vai explodir. Explodiu. Saiu do carro, mano. Ele dá bala. Ficou sem acento. E ele está corrigido e correu. Eu falei, vamos buscar ele, meu parceiro. Que ele não vai fugir, não, vai sair. Bora, Rony, bora, Rony. Pega ele, pega ele, Rony. Pega ele, Rony. Nessa hora aqui, mano, o duro dele já estava por ali, tropa. Deu bala em mim, eu quase caí, mano. Já deu aquela rilada. Falei, deixa ele dar cara. Bora ver se ele vai dar cara pra tomar. E eu rilando aqui, né, mano. Esperando ele dar cara, rilando. Esperando ele dar cara e nada. Eu falei, bora recuar, mano. A gente está na berra, não vai fechar. E a gente vai tomar bala. Vamos ficar ferrado. Barde. Vamos trocar com ele, não. Bora pra safe, bora pra safe. Pega mais gelo aqui, Rony. Mais gelo, ó. Tô com 9. Quando nós vamos no chão, não economiza gelo, não, filho. Vai comer gelo, não. Tá caído, dá pra ruxar. Bora pegar aí, esquerda mesmo. Esquerda. Alguém ainda vai pegar supinho. Nessa hora, Fih, já bati de frente com o Tec. Tentei puxar a capa, mano. Se eu conseguir, tô vendo muita bala no Covey, se ele tava de Rambam, mano. Tomei bala das costas também, falei. Ixi, mano. Fechou o tempo, mano. Vou me trancar aqui mesmo e ir lá o kit. Me dei um kit. Falei, vamos chá. Rony já roubou um, vamos chá, mano. Falei lá. O jogo do time já tava lá em Nárnia, mano. Nem deu. Só consegui finalizar aqui o do Rony. Já vou com, já vou lutei a ele. E aí, puxar lá pra dentro da factório. Onde tá rolando, eu tô caçando, né, mano. Aqui a gente já tava puxando factório, mano. O Rony tomou bala, eu falei. Dá cor pro meu parceiro, mano. Toma bala aí também, são miseráveis. Deu muita bala no colete dele. Ele se trancou, ele vai sair. Toma bala no colete. Receba, caramba. É isso, já fiquei muito esperto. Se puder vir alguém de dentro, ó, mano. Toma bala lá da frente lá. Falei, ó, uma bala aí, seu botec. Já tá corrigido. Isso, perto, mano. Vou pegar aqui. Vou rir lá um kitzinho, né, mano. Porque sem vida nós não vivemos, rapaziada. Tá no rilano. Tem muita gente aqui, mano. Já tá no bala, tá. O squad, o squad não, né, mano. As equipes tudo aqui já em factório. Eu falei, vou quebrar esse gelo, filho. Vou ruxar lá. Vamos, que gelo difícil de quebrar, mano. Ave Maria, passeio. Já vou dando a volta ali pela factório, mano. Vou atrás de alguém, né, mano. Vou atrás de alguém aqui. Vai que vai me encosta. O que você sabe, né, mano. Já vou aqui luteando, não. Não tem lute, não tem nada. Já achei, mano. Tem nego em cima da plataforma, mano. Tem nego em cima da plataforma. Já tinha passar a calcão por onde? Fique esperto, meu parceiro. E vamos avançar. Vou subir aqui na plataforma, né, mano. Vê se eu pego ele, filho. Vamos ver se eu pego de cima. Eu falei, mano, ele tá aqui. Ele tá aqui e ele vai cair, meu parceiro. Ele não vai ficar lá de cima, não. Ele vai cair, meu brother. Já foi aqui. E o ruxado já subiu a escadinha. Já tava escutando ele dando bala, mano. Deu bala no meu mano, Rony. Toma muita bala aí, meu parceiro. Volta pro lobby. Eita. Já vou levantar aqui, meu parceiro, né, mano. Já vou levantar meu parceiro. Não pode deixar ele cair, não. Porque esse bui é nosso. É nós versus três, mano. E já tô embalando das costas. Como é que é, rapaz? Deixa eu rilar aqui. Que tu vai ter o que é teu. Calma. Rony já vai rilando por ali também. Vem e vou fazer chuva de granada lá, mano. Tô com sete granadas na mão. Vai voar granada nele. Já acertei a primeira, mano. Acertei a primeira. Eu vou jogar tudo, mano. Pra que eu vou querer essas granadas no fim de safe? Se não é pra jogar, né, mano. Vou jogar. Toma. Receba. Vai recebendo. Quando tu passar, filho. Tu vai tomar a testa. Passa. Manda. Eita. Dei só um e corrija. Porque eu já tô sem colete, né, mano. Se ele dá mais outro, meu colete vai embora. Tá na volta. Meu parceiro Rony já falou que a cala na direita tá limpa. Então eu vou seguindo, né, mano. Eu vou seguindo. O Rony tomou bala. Não cai, meu parceiro. Não cai que tô chegando. Vou avançando naquele pique. Eita. Tomando a testa aí, meu parceiro. Receba a sequência de capa. Vamos que vamos. Só mais um. E é buia. Volta pro lobby. E ainda mandei um temperinho ali em cima do Rony. Ave Maria, parceiro. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Tamo junto.